Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho. Começa agora. Ringe Cotidiano Podcast. Apresentado por... Jonas. Ringe Cotidiano Podcast. E sabe onde é que eu estou? Eu estou na praia. E isso daí é muito bizarro porque as pessoas quando elas imaginam uma praia, elas imaginam... Porra, aquela praia de mar com água azul ou cristalina. Pessoas bonitas com corpo escultural. Não, não. Eu tô numa praia que nem é uma praia de mar. É uma praia de rio, uma água escura. Que quando vem gente tomar banho nessa praia aqui, se banhar nessa praia, parece que eles escolhem as pessoas mais feias. Não sei o que acontece. É claro, as pessoas bonitas, elas consequentemente... Aí vem uma crítica social. Elas... Elas têm um bom emprego, ganham mais e conseguem ir pras praias que as pessoas imaginam quando alguém fala em praia. Água cristalina, água azul e pessoas belas mostrando seus corpos esculturais. Isso aqui não. Água marrom, gente feia, velho barrigundo bebendo cerveja na beira da praia. E não é nem uma areia, aquela areia, sabe, de praia mesmo. É uma areia de... É uma terra. É um chão duro. Então não vem dizer, ai, tá na praia. Cara, é uma praia assim... Ó, vou te contar, cara. O cara pegar uma pá em casa, cavar uns metros ali, encher d'água, acho que fica melhor do que vir aqui na praia, ó. Mas tá aqui, ó, é uma praia. E outras pessoas, elas vão na praia normalmente quando tem sol. Completamente oposto eu sou. Eu tô aqui, tá chovendo na praia. Um dos motivos de eu ter vindo gravar aqui é justamente isso, que dia de chuva quem é que vai na praia? Ninguém vem na praia, a não ser eu. Então eu tô aqui na praia, tá chovendo, não tem ninguém, a não ser eu. Então tem alguém, né, porque eu me considero alguém, por mais inútil, ainda assim eu sou alguém. Tenho um CPF. E enfim, estou aqui. Mas vamos lá. Bem, cara, vamos começar então. Na verdade eu já comecei. Ah! Sim, isso foi um grito. Porque eu tava pensando o que as pessoas fazem quando elas têm vontade de extravasar a energia. Algumas transam, algumas vão pra academia. Tá certo que... Tá certo que nisso, tanto na academia quanto na hora da foda, da transa, as pessoas gritam, gemem e tal. Não interessa a intensidade, mas as pessoas acabam gritando. De alguma maneira, um grito, um grito um pouco mais baixo é chamado de gemido. Mas as pessoas ficam gritando. E essa é a maneira de extravasar de verdade, é gritar. Gritar é uma das coisas, das melhores coisas que existe. Experimente aí, onde você estiver. Grite, porra. Grite nessa merda. Porque uma das melhores coisas que existe é gritar. Tá certo? Pode ser que não seja uma coisa muito boa pra quem esteja sendo agredido. Ou pra quem, sei lá... Pra quem esteja sendo torturado. Mas é... Gritar... Gritar é bom. A grande verdade é essa. Não, e por que que eu cheguei nesse negócio de gritar? Ah, foi pra falar isso, basicamente. Que as pessoas, elas... Ah, é uma maneira de extravasar. Essa aqui é a grande verdade. O cara libera a endorfina e a porra toda ali... De certa maneira, você se sente mais leve. Não, não. Eu tô mais leve porque eu ejaculei, porque eu transei. Eu transei na menina. Não, na verdade, tu tá mais leve porque tu gritou. Tá bom? A não ser que a pessoa seja sádica o suficiente pra achar legal a outra pessoa gritando, né? O cara tá lá e a mulher tá... Ah, ah, ah. O cara é legal, legal, legal. É isso aí. Mas de certa maneira, o cara vai tá gritando também. Tá gostando, tá gostando. Nem acho que começou a ficar meio bizarro esse papo. Vamos partir aqui pra outro, então. É porque a gente tem que saber o limite do negócio. Tá. É o seguinte. Eu tava refletindo também. Porque essa semana eu comecei extremamente motivado. Eu não sei da onde saiu essa motivação. Inclusive, tava achando muito estranho. Segunda e terça-feira eu tava extremamente motivado. Eu achei, que nem já falei, estranho. Porque segunda e terça-feira não são dias felizes, assim. Normalmente, isso é final de semana. Como a maioria das pessoas gosta de dizer aí, sexta-feira. Sexto, 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 sexto. O que 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 tu vai fazer sexta? Eu vou sair, vou encher o cu de bebida e de droga e vou ficar legal. Mas, sei lá, pra mim foi melhor porque, de certa maneira, eu tava tentando mudar a minha rotina e tava criando uma rotina. E até nos meus treinos que eu tava fazendo, eu tava sentindo um desempenho melhor, tava... Aí eu fazia ali as repetições e o treino necessário ali. E eu dizia, putz, eu podia ficar mais, sei lá, mais uma hora aqui fazendo, continuando o treino. Só que... Só que daí, porra, não vou continuar pra não destruir o músculo e tal. E pra, sei lá, poder continuar durante a semana. Só que daí, meu irmão, eu saí da rotina porque jogo de futebol, eventos que fizeram pra ganhar dinheiro e pra deixar as pessoas mais felizes. O que que aconteceu? Acabou me deixando feliz momentaneamente. Foi uma espécie de droga. Porque depois a minha semana desandou. E foi um negócio que... Começando a embaçar essa porra. E começou a ficar uma merda a minha semana. Fiquei triste, extremamente desmotivado. Não sei o que aconteceu. Na verdade eu sei. Foi porque eu saí da rotina. Eu criei uma rotina e saí dessa rotina. Fui olhar jogo terça-feira. Assisti ao jogo e depois assisti os caras falando, comentando depois do jogo. Fui dormir, fiquei olhando alguns vídeos. E isso acabou com a minha rotina, caralho. Tá certo. Foram três coisas fundamentais pra que eu ficasse desmotivado de quarta-feira em diante. Uma delas. Libertadores. A segunda, pouco sono. E a terceira, punheta. Isso acabou destruindo com a minha semana. Acabou destruindo. Ah, vou treinar, pô. Mas não tô afim, pô. Não, mas tu tem que arrumar força de alguma maneira. Vamos lá. Tem que treinar. Ai, sabe? Vou ficar aqui. Amanhã eu treino. Amanhã. Né? Amanhã, amanhã. Amanhã eu faço. Acabou não rolando. E mais uma coisa. Vamos indo. Vamos indo na loucura. Eu cheguei à conclusão que o que as pessoas realmente gostam não é do prazer. As pessoas gostam é de se fuder. Essa que é a grande verdade. Porque tu já ouviu, já deve ter ouvido alguém falar o seguinte. Foi tão fácil que nem teve graça. Sim, eu já ouvi falar e isso inclusive já aconteceu. Isso já aconteceu com todo mundo. O negócio foi tão fácil que acabou nem tendo graça. Tu foi lá, tu... Eu queria uma caneta. Aí me deram a caneta. Porra, foi fácil. Eu não precisei fazer esforço nenhum. Não fracassei. Eu não, sei lá, não teve pedras no meu caminho pra eu conseguir a porra da caneta. Alguém simplesmente chegou e me deu a caneta. Então foi tão fácil que não teve graça. Agora. Pode ver aí em vídeo motivacional, em palestra. Todo mundo tem uma história de derrota pra contar. Todo mundo tem uma história de derrota. E é isso. São os fracassos e as histórias de derrotas que fazem a gente dar valor. Porque a gente conquista. É tipo quando o cara tá muito afim de comer alguém. Ele quer comer aquela colega dele. Ele quer comer a colega da faculdade. Aquela guria que vai na academia. Aquela mulher que ele olha e que ignora ele. Que simplesmente nem vê. O cara fica naquela... Pô, é difícil, hein? Tá difícil. Vou tentar chegar ali. Vamos ver qual é. Chega ali e é ignorado. Aí o cara tenta... É ignorado várias vezes. Vai lá, tenta comprar uma roupa diferente pra ver se chama atenção. Sei lá, às vezes o cara compra um carro. Comprar bens materiais pra ver se chama atenção. E vai metendo litrova. Vai metendo litrova. Não é garantido que o cara vai conseguir. Mas pode ser que uma hora ele consiga. E quando o cara conseguir, ele vai dar valor. Ele vai dar valor e vai dizer... Não imagina quantos fracassos eu tive pra conquistar essa gostosa. Aí o cara dá um puta valor. Diferente de quando o cara vê uma mulher e diz... Ah, vou chegar ali. Isso aqui é exemplo, tá? Pode ser usado pra qualquer outro tipo de coisa. Vi a mulher ali, vou chegar, cheguei. Ah, foi fácil. Ah, quer saber? Vagabunda. Foi fácil demais. Então, contradições. Contradições. A gente... Na verdade... O que faz a gente dar valor pras coisas é a dificuldade de consegui-las. É o sofrimento. É a cifudência. Acabei de criar essa palavra. Na verdade eu criei durante a semana aí. Enquanto eu tava bolando essa doideira. E é isso, porra. O que faz a gente dar valor é a cifudência. É a dificuldade. É sofrer. É o fracasso. Mais exemplo. Mais exemplo nessa mesma onda aí. De relacionamento. Aí o cara vai lá e ele conseguiu conquistar a mulher que ele tão queria. A mulher que ele tão queria. A mulher que ele tanto queria. Foi difícil pra cacete. Ele foi lá e conseguiu conquistar a mulher. Aí chega numa fase do relacionamento que tá tudo fácil demais. Ele diz... Quer saber? Não tô me fudendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me fuder. Eu vou me fuder. O que eu vou fazer? Eu vou sair e vou tentar conquistar outra mulher. A mulher vai ignorar ele. Ele, porra, vai se sentir humilhado. Até que uma hora ele vai conseguir conquistar outra mulher. E vai trair a mulher que ele lutou tanto pra conseguir. Porque o ser humano, ele nunca tá satisfeito. Quando o cara consegue alguma coisa, ele chega lá, ele luta, ele se fode pra caralho, se fode pra cacete pra conseguir aquilo. Aí ele chega onde ele queria chegar, ele alcança o prazer. O êxtase. Éxtase. Não êxtase é droga. Ele alcança o êxtase. Não sei se é êxtase que se fala, sabe? Ele alcança ali o... O cara fica extremamente feliz. Essa que é a palavra. E... Ele alcança o prazer. Daí ele diz, tá, cheguei aqui agora. Tô satisfeito, tô. Mas é que nem uma droga. Aquilo ali não vai durar pra sempre. É que nem o efeito de uma droga. O cara, ele vai... Alcancei aqui o sucesso. Alcancei o que eu queria. Tenho prazer. Mas uma hora aquele prazer ali vai acabar. E o cara vai dizer, quer saber, tenho que me fuder mais um pouco. Então o ser humano, ele não é viciado no prazer. Ele é viciado em se fuder, porra. Tá ok? É nisso que ele é viciado. Ele é viciado no fracasso. As pessoas adoram contar as histórias de sucesso. Mas o que tu mais valoriza é a tua história de derrota, caralho. O que te fez chegar no sucesso, porra. Porque se tu imaginar bem, o prazer ele dura pouco. É que nem uma relação sexual. O cara tá lá. Ele tá lá, tá lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá lutando. Tá lutando pra chegar no prazer. Que é o orgasmo. E ele vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Aí quando ele tem orgasmo, o cara diz... Tá. E agora? Acabou? O que que eu vou fazer? Eu vou tratar de repor as minhas energias pra poder chegar aqui de novo. No quê? No orgasmo. Só que não é isso que o cara quer. O cara quer meter. Ele quer meter. Porque o que ele valoriza é o caminho que ele teve pra chegar na porra do orgasmo. E não a gozada em si. Ai, ai. Acho que teria mais coisas pra falar sobre isso. Ou até... Isso pode ser usado pra qualquer outro exemplo. Pode ser em relacionamento. Pode ser, tipo, no emprego que o cara tanto queria. E o cara foi lá, conquistou o emprego que ele queria. Eu vi a história de um cara que ele passou em doze concursos públicos. Doze concursos públicos. Ai, o que que ele fazia? Ele passava num concurso. Ai, ele ia lá. Ele alcançava o que ele queria. Ele tinha a satisfação dele. Ai, o cara ia lá. Ele dizia, quer saber? Eu vou fazer outro concurso. Ai, ele ia lá. Estudava, estudava. Ai, ele passava. Tá certo? Mas pra tu ver que quando ele alcançava mesmo o que ele queria, que era aprovação. Ele simplesmente jogava aquilo fora e dizia, quer saber? Vou fazer outro e vou... E ele se fudia de tanto estudar. Se fudia de tanto estudar. Então, o que o cara... O cara era viciado. É uma droga essa porra mesmo. O que o cara, ele não era viciado em alcançar aquilo que ele queria, a satisfação. Ele era viciado em se fuder. Que ele alcançava o que ele queria, ele dizia, tá. E agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá no começo e vou me fuder de novo. Porque o negócio é se fuder. E se a gente parar pra pensar, a vida é isso o tempo inteiro. A vida é isso o tempo inteiro, só que nem todo mundo pensa no que é realmente. Conheço gente que queria porque queria trabalhar num lugar, aí o cara conseguiu trabalhar no lugar que ele queria. Aí o que que ele fez? Aí o cara não tinha... A conversa do cara não era assim, ah... E eu tô satisfeito onde eu tô? Porra... Apesar dos problemas que tem, tô satisfeito. Não, o cara, ele dizia... Não, não, porque agora eu quero tal coisa, não sei o que. O cara até pensava em mudar de área. Caralho, olha onde tu tá, porra. Tu queria tanta essa merda agora que tu tá aqui e tu não quer mais. Vai tomar no cu. Filha da puta. É que nem quando o cara tá jogando FIFA e... Começa a ficar fácil demais, o cara desiste. Porque o cara quer aquela dificuldade. O que as pessoas valorizam mesmo é a dificuldade. Ai, ai. Pra tudo, isso vale pra tudo. Outra coisa também que eu até comentei no Twitter era que... Próximo assunto. O próximo assunto que eu até acabei comentando no Twitter é o seguinte. Dizem que no futuro, os jovens de hoje, os jovens de 30 anos, se podemos dizer assim. Acho que podemos, né? Os jovens de 30 anos vão pagar a conta dos velhos. Porque daqui, sei lá, 40, 50 anos vai ter velho pra caralho. Nem sei se é esse tempo aí, 40, 50 anos. Daqui um bom tempo vai ter mais velho do que gente produtiva no mercado. Então, consequentemente, vai ter velho pra caralho. E quem estiver trabalhando vai pagar a conta desses velhos. Então, eu já vou adiantar aqui o que vai acontecer. Sempre surge alguma coisa, alguma doença pra tentar erradicar boa parte da população. Ou a parte mais fraca da população. Porque um mundo com muita gente nem sempre dá certo. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Se você aí, sei lá, lê um pouco ou faz algum tipo de faculdade, alguma coisa assim, você já deve ter ouvido em qualitativa e quantitativa. E é isso, porra. Porque quantidade não quer dizer nada. Então, é bem comum de aparecer doenças e de criarem vírus pra tentar acabar aí com a boa parte da população. É o que acontece? Vem um pau no cu e faz o que? Ele cria a cura pra essa vacina. Aliás, ele cria uma vacina pra essa doença. Que a gente chama de cura. Porque na natureza, antigamente, o que que acontecia? Nascia um fraco, morte. Não, ele vai atrapalhar a gente. Já vamos acabar com tudo aqui. Os índios também eram assim. Ah, nasceu o gêmeo. Ah, tem a parada dos gêmeos lá, que era, sei lá, uma vista como uma coisa meio amaldiçoada. Mas, se nascia, meu irmão, um lá que não... Que eles viam que não ia produzir, não ia ser um membro produtivo ali pra tribo. Ia atrapalhar eles, que eles iam ter que ficar carregando o índio de um lado pro outro. O índio, eles iam tentar se comunicar com o índio. O índio não ia conseguir se comunicar. Ele já acabava com aquilo ali. Não tinha historinha. E vai ver lá na tribo se tem índia traumatizada. Não, aquilo era uma coisa boa pra sociedade deles. Aí, o homem branco chegou, deu uns espelhos pros índios, tomou conta das terras e acha que quantidade é melhor que qualidade. E não é. E não é. E de vez em quando... Ah, que nem eu tava falando. E na natureza, isso é um negócio natural. Natureza, natural. É um negócio natural. Nasce alguém que não vai ser produtivo ou que vai atrapalhar, acaba com aquilo. Não. O ser humano, o ser humano não. Então, sei lá, a sociedade, de certa maneira, disse, não, nós temos que dar voz a todos, nós temos que incluir todos. Aí, quem não é produtivo na sociedade, fica aí avacalhando. Fica de zoeirinha. Ocupando o lugar. Aí o cara fica ocupando o lugar, atrapalhando. E de vez em quando surge um vírus, uma doença pra... Quer saber? Essa galera que tá atrapalhando, essa galera aí que não tá produzindo nada, não tão ajudando em nada. A galera mais fraca. Já que, na nossa sociedade, não existe a lei do mais forte, a não ser quando envolver negócios. Vamos tentar... Aí os caras vão lá e criam uma doença, um vírus, pra tentar aniquilar essa galera mais fraca e... Porra, agora deu uma diminuída da população. Vamos seguir o barco, porque agora vai dar certo. Não. Aí vem um pau no cu e cria uma vacina e cura aquela galera. Não, gente. Vocês não estão entendendo. Era pra essa galera ir embora. Era pra aquilo ali ser o fim delas. Não é pra ficar achando cura pros negócios. Aí eu volto lá na parte que eu tava falando dos velhos. Estão dizendo aí, né, fazendo uma previsão, uma projeção, que os jovens de hoje vão pagar as contas dos velhos. Que vai ter velho pra caralho no futuro. Eu já vou dizer aqui, ó. Alguém vai criar ou vai surgir. Não tô dizendo que alguém vai criar. A natureza pode se encarregar disso. Ou... Enfim. Alguém pode criar mesmo uma doença ou um vírus pra aniquilar os velhos. Que pode ser que tenha alguém que pense assim, não, não, eu não vou pagar conta de velho. Não vou pagar conta de velho. Eu já vejo eles no mercado e andando na calçada devagar, ocupando espaço. Já tenho vontade de dar-lhe um chute nas costas pra ver se abre o caminho. Não posso. Então quer saber? Uma vacininha... Uma vacininha, não. Um vírus aqui, ó. Este vírus tem o foco com os velhos. Está acabando com os velhos. Sim. Sim. Tá bom? Então já tô antecipando aqui que pode ser ali que até, ó. 2018. Até dois mil... Vou dar... Vou dizer aí uns... Eu ia dizer dois mil e vinte e cinco, mas vamos colocar aí uns dez anos. Dois mil e vinte e oito. Até dois mil e vinte e oito ali vai aparecer uma... Uma... Um vírus mais ou menos parecido ali que nem o H1N1. Que foi também praticamente... Aí surge um mosquito. Aí surge um mosquito. Os caras vão lá, criam uma vacina. Não, gente. Não é pra criar vacina. Vocês tão errando aí. A natureza tá dizendo pra gente, ó. Galera. Galera. Olha só. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Vamos. Vocês têm que se organizar, porra. E quantidade não quer dizer qualidade, porra. Vocês tão entendendo? Eu tô dando recado pra vocês, mas vocês são burros, caralho. Não. Nós temos que criar a vacina. Vamos aprender com os índios. Vamos aprender com a natureza? Vamos. Vamos. Então vamos. Caralho. É tão difícil, será? A natureza tá falando pra gente e a gente não tá querendo. Eu fiquei um tempo, que nem eu tava falando, eu tava motivado pra caralho ali no começo da semana. Então eu nem vi, nem entrei muito nas redes sociais e acabei nem vendo isso. Tava fazendo a edição dos negócios lá e depois quando eu vi tava repercutindo, repercutindo. Assim que se fala, repercutindo o vídeo do Dória. Tava repercutindo aquela porra. Que na verdade nem é vídeo dele, né? Que na verdade nem é vídeo dele, né? É um vídeo fake. Um vídeo fake. Que fizeram pra tentar fodê-lo. Tentar fodê-lo, mas na verdade é ele que tá fodê-lo. E algumas coisas que me chamaram a atenção naquele vídeo. Eram cinco ou seis mulheres, eu não consegui contar direito. Eu já falei que eu não sou muito bom em matemática, mas tinha de cinco a seis mulheres. Alguns diziam que tinham sete. Talvez um estrábico que disse que tinha sete, que não tinha sete. Tinha cinco ou seis. A primeira coisa que eu lembrei ao assistir aquele vídeo. Porque tava todo mundo falando, mas não tinha a porra do vídeo. Falei porra de novo, desculpe. Mas não tinha o vídeo. O vídeo na internet. E aí eu fui procurar o vídeo. X Vídeos. Não tinham postado no X Vídeos ainda. Era muito recente. Aconteceu de tarde, parece. Aí. A primeira coisa que eu lembrei ao assistir aquele vídeo foi da Centopéia Humana. Era três minas, assim, de quatro, uma chupando a chota, o cu da outra. E eu lembrei da Centopéia Humana. Só pra registrar aqui que eu lembrei disso. Inclusive é um filme aí muito interessante, a Centopéia Humana. Não tem super-herói na Centopéia Humana. E é a realidade da vida. Nem sempre o bem vence. Às vezes tem um doutor maluco ali que quer fuder com todo mundo. Não no sentido de fuder pra ter prazer. No sentido de fuder pra matar outra pessoa. Mas tem gente que sente prazer, enfim, matando, sei lá. Tá ficando meio... Bom. Deu pra entender, eu acho. Deu pra entender sem dar? Isso aqui é aquelas piadas de merda, né? Tá dando pra entender? Ah, tomar no cu com essa piada aí, ô seu merda. E outra coisa que eu notei foi que na hora do surubão ali, tava tocando um anime. Olha esse vídeo aí e repara bem de novo. Não era um funk, porra. Porque quando tá tendo uma suruba, tu imagina um funk. Imagina uma música de putaria. Não, tava tocando um anime. O que que eles tavam assistindo? Dragon Ball? Naruto? O que que mais é anime? Pokémon? Yu-Gi-Oh? É... Digimon? Boa. E assim, pro cara fazer uma suruba com cinco mulheres, ele tem que se garantir demais, hein? Ele tem que se garantir demais. Caralho! Aí que tá, eu acho que o prazer do cara, o que ele dá mais valor, não é nem no prazer que ele sente ao ejacular em uma delas. Mas sim na dificuldade que ele tem de recolher aquelas garotas de programa ali pra fazer uma suruba. A dificuldade que deve ser. A dificuldade, tá certo, devem ser garotas de programa de luxo. Mas, sei lá, não deve ser fácil. Pô, vou ligar pra Carlinha aqui. Carlinha aí, vamos fazer programa, vamos. Tá, provavelmente a Carlinha não fala assim. Ela fala, vamos. Aí a Carlinha... Daí ele vai lá e liga pra Luana, aí liga pra Nicole, liga pra Beatriz e pra Rochelle. Aí elas vão... Ele já teve uma certa dificuldade pra reunir essas putas tudo. Aí... É isso. Tentei, entendeu, terminar aqui com o que eu comecei falando. Não sei se deu muito certo, provavelmente não. E... E é isso. Acho que o que... O cara, quando faz uma suruba, o que ele mais dá valor é na dificuldade que ele tem pra fazer a suruba do que necessariamente a suruba. E aí, já fez suruba, já fez uma orgia, já fiz. E aí, como é que foi? Olha, suruba não foi muito legal, não. Porque suruba não deve ser um negócio muito legal. Sei lá. Porque tem definições... Eu não vou falar definição de orgia e de suruba porque eu não tenho certeza. Provavelmente depois eu vou ouvir o podcast e vou dizer, pô, eu falei errado ali, que merda, hein. Então eu não vou falar, mas talvez exista a diferença. E a suruba... É isso, eu não tenho mais o que falar, tô começando a enrolar aqui, desculpe. E eu só queria gravar o podcast aqui porque eu não ia ficar legal comigo mesmo se eu terminasse a semana sem gravar. É isso daí. É isso daí. E vamos lá e pensar positivo aí que as coisas vão dar certo. Vamos fracassar bastante na nossa vida aí pra quando chegar lá no fim a gente valorizar aí as derrotas. Tá bom? Tá bom? Tchau.